Olá, salve, salve, quarta-feira, 16 de outubro, aniversário de 90 anos da grande Fernanda Montenegro, bom, e o Estação Cultura tá aí entrando no ar ao vivo pelo sinal digital da TVE e também pelo nosso site. E no programa de hoje vamos conversar sobre a primeira mostra de dança inclusiva que acontece na semana que vem aqui na capital. Também vamos falar sobre o espetáculo Ai, Mi Amor, que faz única apresentação amanhã na Sala Álvaro Moreira. E a repórter Fernanda Bastos acompanhou o lançamento da 65ª Feira do Livro de Porto Alegre e nos conta quem será o patrono ou a patrona da feira deste ano. E o Isulino Nascimento, que está lançando o primeiro disco em show amanhã, faz a música do Estação Cultura desta quarta-feira. Bom, iniciamos o Estação falando sobre a primeira mostra de dança inclusiva que vai reunir no Centro Municipal de Cultura no dia 24, 18 grupos de dança. As coreografias programadas para a mostra envolvem bailarinos e bailarinas com deficiências. Eu converso sobre essa iniciativa com a Ilza do Canto, gestora do Centro Municipal de Dança e com a Maria Cristina Rodrigues, professora da Escola Especial Tristão Sucupira Vianas. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura para uma ótima notícia. Um primeiro encontro para mostrar um pouco do que está sendo desenvolvido em vários lugares, em várias companhias de dança, em vários projetos sociais que trabalham com a dança inclusiva. Isso. Na verdade, a mostra é dia 23, 23 semana que vem na quarta-feira. Eu trabalho com dança na Escola Especial, já trabalho lá há 11 anos com esse grupo. O grupo esse ano completa 25 anos de trabalho com a dança e a deficiência. Então, essa ideia surgiu não só para comemorar esses 25 anos do grupo de danças do Tristão, mas também para proporcionar um espaço de troca de experiências com outros grupos que também trabalham com deficiência. Então, a iniciativa do Centro Municipal de Dança e da Escola Tristão Sucupira Vianas é proporcionar esse espaço de fruição também, de construção de público para a dança e a deficiência e também de troca de experiências entre os grupos. Principalmente, a gente estava falando aqui em off, que essa troca de experiência que é o grande mote desse encontro, já que esse trabalho já é desenvolvido às vezes. Um show de música, uma comédia musical com Ana Medeiros e Daniel Debiage. 17 de outubro, às 20 horas, na Sala Álvaro Moreira, do Centro Municipal de Cultura de Porto Alegre. Ai, meu amor! Ingressos antecipados pelo simpla.com.br. Apoio TVE. Samba Samba Se posso cantar com alegria, sou feliz Samba Se nasce no morro ou na cidade é minha raiz Samba é Um beija-flor colhendo polém de lindas flores É o amante Correndo atrás dos seus grandes amores É soltar vertos aos quatro ventos com inspiração É soltar vertos aos quatro ventos com inspiração Cantar samba é estar em paz com a felicidade Cantar samba é cantar amor, cantar saudade É tirar da dor energia plena do seu coração É desbravar seu corpo com mil carícias e paixão Cantar samba é sentindo o perfume das flores Seu corpo beijar Cantar samba é voltar a ser criança e sonhar É sentir prazer com amor por verdadeiro Samba é meu amor o ano inteiro É sentir prazer com amor por verdadeiro Samba é meu amor o ano inteiro E o sambista mestre Isulino Isulino Nascimento Depois de Sonhar Durante Anos Com a gravação das suas composições Está lançando Bons Momentos O primeiro disco em 50 anos de carreira E amanhã no Teatro São Pedro Será possível conferir esse trabalho Que tem 16 faixas Deixa eu sentar aqui pra conversar com o grande Isulino Oi Isulino, então a gente já conversou um tempo atrás aí Pô, quando estava no projeto de disco Então finalmente o disco acontecendo E nesse grande espaço aí que é o Teatro São Pedro Como é que está esse coração? Como é que está se sentindo aí Isulino? Eu estou me sentindo muito feliz Até porque a companhia que eu tenho do lado Que é os músicos É muito boa E vem com a gente hoje aqui nesse Nesse breve Happy Hour aqui Hoje está o dono da coisa, né? O dono, o cara que me deu esse caminho O cara que dá pra dizer que é um dos guardiões aí Do salvaguarda Da música do Isulino Pega o microfone aí, Charles, um pouquinho Então pra falar como é que vai ser esse show E como é que é também essa ideia De estar buscando essas músicas do Isulino E estar trazendo, pô Realizando essa função de fazer esse disco do Isulino, né? Primeiramente boa tarde a você e aos ouvintes da TVE É um prazer imenso, né? A gente conviveu, o Isulino me conhece desde garoto De molequinho, então Pra nós é uma satisfação muito grande poder estar participando com ele E fazendo esse sonho dele virar realidade, né? De gravar o samba e o nosso samba sul, né? Que não tem... Não chega a atingir muito o centro do país Mas agora com certeza vai chegar lá Se Deus quiser Bom, tem características todas nossas aqui Bem peculiar De como é formado o nosso samba E esse show também de lançamento Vai ser um show, uma noite bem especial, né? Tem vários convidados Convidados de lugares diferentes De origens musicais diferentes Exatamente Pra fazer uma grande festa, né? Sim, é... Mini-orquestra da OSPA Maestro Barassi Maestro João Gilberto Oliveira Margarite Silva Santos E toda a mini-orquestra É rapaziada aí Igorzinho Cassiano César Sandoval Que é o cara que nos proporcionou isso aí Que tá aqui com nós aqui O grande César Né? Quem mais? Se eu me esquecer de alguém Vocês me desculpem Mas é muita gente que participou Direta e indiretamente Pra poder Hoje Se tornar realidade O sonho Em bons momentos do Isolino Isolino Conta pra mim Como é que tá A questão dos ensaios aí Porque Pô Demorou 50 anos Pra fazer Pra lançar o disco E o lançamento do disco Também não vai ser pouca coisa, né? Então tem o orquestra Com o grande Guaraci Também ajudando aí A pensar Então tem muita coisa junto Assim Como é que vai ser Subir no palco aí Tudo isso Pensando uma cara Mais jazz também Tem muita coisa misturada Nessa musicalidade, né? Olha Eu já tô Assustado Porque Negrinho de boteco Caindo com a orquestra No Teatro São Pedro Mudar tudo, né? Mudar tudo E eu te digo assim Quando me deram esse presente Césio Sandoval Me deu esse presente De gravar Cara, já mudou a minha vida um pouco Porque Deu uma outra conotação na história E Hoje eu só posso agradecer A todos eles Que estão comigo nesse projeto E Ficar feliz Não adianta pensar De outra maneira aí E essas 16 músicas São músicas Escritas há muito tempo Tem um pouco Das coisas que tu já escreve Há bastante tempo Tem coisas especiais Para esse disco Como é que foram Essas 16 músicas Que estão no disco, Zulino? Olha São São coisas que Já estão lá atrás E coisas Aqui na frente também Tem uma música Que eu Era pra ser 15 No fim foi 16 Porque eu apareci Com um samba na cara Na cara do alemão Um dia E entrou Entrou no CD Namar E temos um Um pouco De uma surpresa, né? Que na apresentação Vai ser 17 Ah, olha só Ainda tem aquele samba Que ele É o da manga É o casa da manga É o casa da manga Tem um bonus track Tem uma Uma faixa bônus Ali Pro dia da apresentação Então eu vou lembrar Que então O show Acontece amanhã A partir das 8 horas No Teatro São Pedro Lançamento desse disco Bons momentos Com produção musical E arranjo Do alemão Charles Mas muita gente Envolvida também Pra tornar a realidade Não só o CD Mas também Esse grande show No nível Que o Zulino Merece Então eu vou fazer o seguinte Agora eu preciso Que alguém me dê Uma orientação Aqui no meu ponto Ah, ok Pode ser sem gritar Também assim Pode dizer Você só chama a matéria Ok Então antes de vocês fazerem A última música aqui Do programa de hoje Eu vou chamar uma matéria Que é a 75ª feira Do livro de Porto Alegre Vai ter Como eu falei Patrona ou patrona? Não É uma patrona realmente É a escritora Professora Maria Unice Garrido Barbieri A Marô Barbieri Que foi anunciada Agora há pouco Pela Câmara Rio Grandense Do livro A Fernanda Bastos Esteve lá E conta pra nós Como coisa toda aconteceu E agora vamos revelar O patrono Ô patrona Os nomes estão de jejum Marô Barbieri Marô Barbieri Que está aqui com a gente Vai falar um pouquinho É uma patrona Que tem uma experiência Não só como escritora Mas também como professora Mediadora de leitura Essa experiência vem então Para a feira Com toda a força Com certeza E acho que é O momento da feira É o momento Da gente repensar Algumas ações Eu sempre acreditei Que a leitura se faz Quando tu tens Um mediador preparado O mediador é aquele Que abre as janelas Que abre as portas Para essa fantasia Para essa imaginação Construída com palavras Tu vê Nosso material de trabalho É a palavra Então eu acho Que o que nós temos Que fazer na feira É respeitar a palavra Valorizar a palavra Fazer com que as pessoas Gostem De estar perto De um belo texto Que elas tenham A capacidade De perceber Como uma leitura Pode ser um momento Agradabilíssimo Na sua vida Apesar de que a leitura De fato Ela é meio Ela é meio exigente Ela exige Que tu pare quieto Ela exige Que tu partilhe A tua imaginação Junto com a imaginação Do autor Mas quando a gente consegue Entrar num livro E fazer parte Da história Isso adiciona A qualquer leitor Uma grande qualidade De vida Uma qualidade Uma alegria De perceber Que a gente pode Ter uma vida melhor Se a gente usa A fantasia A nosso favor E uma edição Que tem como mote A curiosidade Que é algo Que não é só infantil O pessoal na apresentação Aqui divulgou É algo que é Característico do leitor Daquele que quer ler Até porque nós ouvimos Aqui a respeito De Leonardo da Vinci Qualquer inventor De qualquer coisa Ele tem que ser Primeiro um curioso Se ela não Eu sempre acho O que me moveu Durante toda a minha vida Foi a curiosidade Foi a vontade De saber Mas o que tem Do outro lado O que tem Como é que isso Aconteceria Se eu fizesse assim Então eu acho Que a curiosidade De fato É um grande motor E nós podemos usá-la Muito bem Na literatura Na mediação De leitura E principalmente Tentando conseguir Cada vez mais leitores Tu veja Uma coisa curiosa Nunca se leu tanto E nunca se escreveu tanto Né? Através das redes sociais Mas ao mesmo tempo Nunca se leu Tão pouco A leitura literária Então eu acho Que nós temos Essa tarefa E a gente tem Que fazê-la E fazê-la bem E a gente convida Então o pessoal A acompanhar Na Estação Cultura Toda a programação E também Acompanhar a senhora Lá que vai estar Em todas as atividades Da feira, né? Vou recebê-los Com muito prazer Vamos continuar Conversando Vamos divulgar Para a nossa comunidade Aqui da cidade E do Rio Grande do Sul Tudo isso Que a feira Pode significar E tudo isso Que a feira Com certeza Vai trazer para nós Bom, então A gente volta A conversar com a Amaro Durante a Feira do Livro Que vai ter cobertura Aqui pela TV Voltando aqui A falar sobre o show Do Nego Isolino Que acontece amanhã Tem alguns convidados Ficaram de fora E o Césio Peixoto Tem um toque para dar Diga aí, Césio, por favor Não, primeiro lugar Boa tarde Obrigado pela oportunidade Do programa Eu gostaria de dizer Pouquíssimas palavras Primeiro Agradecer ao Isolino A obra dele Segundo Agradecer a todos os músicos E todos os cantores E todo o staff Que participou Ficando claro Que todos Participaram Graciosamente Todos Quando nós falamos E convidamos Para participar Do programa Do Nego Isolino Todos agradeceram E agradecer E informar a todos Que vamos ter a participação Especial Do Kiko Freitas Em uma música Do Luciano Leães Com o seu piano maravilhoso Em outra música E agradecer Alguns dos Participantes disso Rodrigo Fontoura A Marguerite E O Guaraci Grande produtor E todos aqueles Que participaram De coração Nesse projeto Que é um projeto Coletivo De construção coletiva Isso É que nos enriquece Muito obrigado Bom, é um todo Uma galera Mobilizada Para Imortalizar Os sambos já estão Imortalizados Os sambos já passaram Pela voz De muita gente Mas esse registro Que vai ficar aí Para sempre Pela posteridade Do Nego Isolino Então mais uma vez É que vale lembrar Que então O show que acontece Amanhã A partir das 20 horas No Teatro São Pedro E com um pouco mais Da música Do pessoal Que está com o Nego Isolino Hoje aqui No Estação Cultura De hoje A gente encerra O programa de hoje Lembrando que a gente Volta amanhã Ao vivo A partir das 2 horas Da tarde A gente tem ainda Uma representação Às 9 e meia Da noite Hoje Certo? Então Um pouquinho mais de samba Por favor Nego Isolino Contigo Valeu meu irmão Vamos sim Vamos sim Vamos sim Vamos sim Te torturando Mas você vai sempre Adiando Meu amor Assim já é demais Volta A viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor Um novo amor Volta A viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor Um novo amor Que te faça feliz Um novo amor Que te dê O que sempre você quis Depois Se me encontrar muito triste na rua Não vá chorar A culpa não é sua Deixa eu curtir a minha dor A minha dor Mas eu Vejo Vejo A verdade escampada em teu rosto Mas não queres me dar o desgosto De revelar Que não me amas mais Sinto Que o sofrimento está te torturando Mas você vai sempre adiando Meu amor Assim já é demais Volta A viver toda a sua alegria Não dê lugar para a nostalgia Vá procurar um novo amor Oh Ali 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 Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Legenda por Sônia Ruberti